Jornal da Manhã Realização noventa e três FM Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta Começando aqui mais uma subredição do nosso debate noventa e três de hoje Nessa segunda-feira, dia seis de maio de dois mil e dezenove Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove Onze horas e quatro minutos, Marcela, bom dia Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, nossos queridos debatedores Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove O WhatsApp e pelo WhatsApp você manda parabéns pro seu pastor Seu pastor que fez aniversário hoje ou que fez ontem Manda pra gente que ao final nós vamos orar E manda também o nome da sua igreja Se ela tá fazendo aniversário hoje ou fez ontem Parabéns pra todo mundo, muito bem Quero receber você aqui participando comigo do nosso debate noventa e três de hoje Muito bem, minha gente, o tema zero um no programa de hoje A minha cunhada está envolvida numa confusão enorme Ela tá traindo o marido com um homem que também é casado, hein? Eu me senti na obrigação de falar e alertar Só que ela foi grossa e disse que não admite que ninguém dê palpite na vida dela Ela conhece a verdade do evangelho Mas no momento não houve ninguém a não ser ela mesma O que fazer quando queremos ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Como suportar ver alguém se afundando na lama Quando conhecemos o caminho certo? Falar ou calar diante do pecado alheio? Qual a melhor escolha? Quero saber a sua opinião Sua opinião no programa de hoje pra gente é muito importante Participe comigo pelo nosso WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três dezenove Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove No programa com a gente hoje o pastor José Maria A pastora Virgínia Estevão O pastor Samuel Figueira O pastor José Magalhães Furtado Os quatro já que muito bem assentados Participando aqui do nosso debate noventa e três de hoje Vou começar pela ordem aqui da minha apresentação Pastor José Maria Que penso, irmão, sobre esse assunto Bom dia, bem-vindo JR, queridos Primeiro aqui existe um caso particular que está sendo colocado Ainda bem que não temos os nomes das pessoas envolvidas, né? E seria muito complicado Mas conhecer o evangelho e viver o evangelho São coisas que parecem, mas são muito diferentes Eu acredito, inclusive, que nós estamos precisando hoje Não tanto do conhecimento do evangelho Mas da prática do evangelho Nós estamos vivendo uma escassez de comprometimento Das pessoas com o evangelho De uma forma que isso tem causado alguns desencontros É claro que o ser humano Desde que existe ser humano A gente vê que esses relacionamentos Como diz aqui Confusos Sempre aconteceram Aí vem a pergunta O que fazer quando queremos ajudar uma pessoa Que não quer ser ajudada? Bom, a minha teoria pessoal É que ninguém pode ajudar alguém que não quer ser ajudado É o tipo da coisa complicada Nós fomos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio E dentro dessa própria autonomia que Deus nos deu Até o próprio Deus se limita algumas vezes a agir na nossa vida Porque nós temos a liberdade de escolher Não temos a liberdade de escolher as consequências Tá? Essa talvez seja o grande dilema Eu posso escolher o que eu quiser fazer da minha vida Mas eu não posso escolher as consequências das minhas escolhas De modo que ajudar alguém Você quer ajudar uma pessoa dependente química Você quer ajudar alguém que tem um hábito, um vício Realmente nós vivemos uma situação complicada nesse caso É a minha opinião Eu acho muito difícil que a gente consiga caminhar com alguém que não quer ser ajudado É, na situação que está acontecendo Ela não quer ouvir a verdade Na verdade a verdade vai incomodá-la Na medida que ela vai ter que tomar uma posição Um posicionamento frente a essa verdade O que é importante ressaltar é que nós precisamos Diante de uma situação, de uma pessoa que você ama Que você está envolvido com aquela pessoa Você tem que tentar E foi o que ela fez, né? O que essa pessoa, esse ouvinte fez Foi, tentou falar com ela Você não pode deixar de tentar de falar Agora se a pessoa vai ouvir E principalmente se ela vai mudar Isso não cabe a nós decidirmos O nosso comportamento tem que ser Nunca desistir de tentar Nunca desistir de falar Agora o que a pessoa vai fazer com aquilo que você está falando Isso é uma outra Isso é um outro modo exoperante Então que nós tenhamos a fé De sempre orarmos por essa pessoa Que você está vendo, que está fazendo o caminho errado E principalmente a ousadia de tentar falar Se a pessoa é grossa com você Não fique magoado O convencimento muitas vezes da pessoa do pecado É que ela leva tempo para entender Que a decisão dela foi errada Mas você tem que ir lá e tentar Eu acho interessante A escritura tem a preocupação de registrar E aí a gente tem a Bíblia Essa quantidade de informações E me recordo aqui de Mateus 24 O alerta de que nos últimos tempos O amor se esfriaria Eu lendo a matéria Me lembrei de Davi O rei cantor, o rei poeta Homem de Deus Que fez Se apaixonou por uma pessoa Que ele não podia se apaixonar Então eu entendo Que é preciso todo o cuidado De não se afastar do projeto de Deus Independente de ser crente ou não De ser religioso ou não De ter graus hierárquicos Na fé Se isso é possível se colocar Dessa maneira É preciso obedecer A palavra do Senhor E para sobretudo Casais mais novos É preciso fazer Renovar o amor Ah, casei, estou casado Ah, não preciso de me preocupar com a estética Não preciso cuidar bem do outro Da outra Não, precisa sim Precisa sim ser fiel E buscar e ajudar Porque quando um ganha O outro também ganha Amém Verdade A infidelidade Em muitos aspectos Ela é um desequilíbrio É claro, no casamento E a pessoa que é infiel Ela tem o poder de escolher De determinar Se vai manter Algo tão intoxicante Ou se vai romper com isso Agora A tentativa vai ser sempre De transferir a culpa Para o outro A pessoa sempre vai dizer Que o outro é culpado Porque não deu atenção E etc, etc Agora A infidelidade é algo tão complexo Porque nem sempre A pessoa que ajuda Como é o nosso caso de hoje Nem sempre A pessoa que ajuda E o sétimo mandamento Diz Não adulterarás Está em Deuteronômio 5,18 Agora Quando a pessoa Não quer ajuda É quase impossível Atingir o coração dela Levando Em consideração Que a nossa ouvinte Coloca aqui Que a pessoa tem conhecimento Da verdade E apesar de ter conhecimento Da verdade Não quer receber ajuda Mas é claro Existem maneiras De orarmos E clamarmos a Deus Para que o Espírito Santo Traga o convencimento Ao coração da pessoa É o que eu penso JTR Olha, nesse aspecto Quando nós identificamos Que a pessoa não quer E é o relato Que a nossa ouvinte faz Pelo menos a descrição Que ela faz É mais do que normal Uma pessoa Num estado desse Ela não quer ajuda De jeito nenhum Ela quer prosseguir no erro Mas haveria A possibilidade De algum instante Essa pessoa repensar Uma mensagem Deixada Uma mensagem Entregue Uma fala Uma intervenção O que que poderia ser feito Porque pra não calhar Aqui naquela ideia Da passividade Ah, eu já falei Não quis ouvir Problema é Asal dela É o que as pessoas falam Né? Porque O que que a gente espera? O normal é esse A pessoa tá errada Ela diz Não, não tô não Olha, vai dar ruim Não, não vai dar não O meu caso é uma exceção Entendeu? Quer dizer, agora O que que a gente faz Nesse caso aqui O ouvinte fala Então é o que que a gente faz Pra poder Sacudir uma pessoa De uma forma Que essa pessoa Desperte Para uma outra realidade Eu acho que A questão da aproximação E queridos Ela também precisa ser Eu não tô julgando Aqui a forma Como foi feita Ou como deixou De ser feita Mas eu acredito Que os caminhos Pra se chegar Ao coração de uma pessoa Também podem ser construídos Sem dúvida Eu quero crer que Algumas vezes Há pessoas que têm Uma certa ascensão Afetiva Espiritual Sobre a vida De uma outra pessoa Eu tô falando em tese Não do caso em si Eu creio que isso Criaria Alguém que fala Ao coração dela Tem sempre alguém Que tem esse tipo De influência E o cuidado Jota Eu acredito que Ok Existe a decisão nossa De muitas vezes Sermos teimosos E fazermos aquilo Que a gente quer Mas também existe Por mais teimoso Que a pessoa seja Existe também Uma senha Que vem a ser A espiritualidade De quem vai falar Precisa estar em oração Buscar o Senhor Porque muitas vezes Quando você vai falar Você fala com autojustiça Você fala fazendo a pessoa Ter uma reação imediata Ela se reativa Aquilo Então Quando você for falar E quando você For instruir Falar com alguém Você tem que buscar o Senhor E buscar Essa capacidade Que o Espírito Santo Dá De entrar Na senha Do coração Daquela pessoa Então Eu digo Nunca deixe de falar Agora também Nunca deixe de orar Para saber o momento Exato de falar Como você vai tocar Naquela situação Como você vai lidar Como cirurgião O cirurgião Ele se prepara Para cirurgia Assim Você quando vai falar Para alguém Alguma coisa Que vai realmente Incomodá-la Você tem que se preparar Para cirurgia Como é que é cirurgia? Você tem que ter Um instrumento Você tem que ter Uma equipe orando Então dependendo Do que você for falar É muito importante Que você se prepare Não fale a hora Qualquer hora Que você queira falar Busca ao Senhor O momento certo Para você falar E principalmente As palavras certas Que você tem que usar Para ajudar a pessoa Como Natan fez Como o profeta fez Diante de Davi Ele construiu Uma situação E falou Então o que você faria Diante dessa situação Davi imediatamente Falou Ele tem que Vai ter que devolver tudo Fazer tudo Aí conseguiu entender Que na verdade Ele estava pecando Davi conseguiu entender Através de uma situação Que foi exposta Uma das dificuldades Que eu vejo nessa questão Do aconselhamento A uma pessoa Que está vivendo Uma situação como essa Que a ouvinte coloca De que ela não quer ouvir O que fazer Porque na verdade A ouvinte está dizendo O seguinte Ela não quer ouvir Mas é importante saber também Se quem sabe da notícia Como a ouvinte Que ficou sabendo Da sua cunhada Sobre da notícia Se ela também parou Para ouvir Porque ouvir É importante Emprestar Os ouvidos Para a pessoa Que está no erro Mesmo ela estando No erro Ela precisa ser ouvida E quando a pessoa É ouvida Há um esvaziamento Também do seu coração Que abre uma janela Para que a outra Introduza A palavra de Deus Através Da unção Do Espírito Santo Mostrando a esta pessoa A ruína Que poderá acontecer Na sua vida E essa ruína É inevitável Se a pessoa Não tiver O arrependimento Mas é muito importante Que a pessoa Pare Para ouvir A pessoa Que está envolvida Nessa situação Quando ela parar Para ouvir A história Ela vai dar A entender A esta pessoa Que ela está Acessível Ao desabafo Ao que está acontecendo Porque todos Para fazerem isso Tem uma razão Específica Para dizer Para falar Porque fez Porque aconteceu Então quando ela Coloca para fora Ela abre um espaço Para quem vai Aconselhar Poder colocar As palavras certas Ungida Por Deus Dentro da Bíblia Sagrada Então nós temos O princípio Do não deixar Para lá Sem dúvida Podemos estabelecer Isso como um princípio Básico Aqui para nós Não dá para se omitir Nunca Não dá para se omitir Voltando a Davi Nós estamos falando De Davi Exatamente De Davi Que nós estamos falando Quem foi falar Com Davi Foi um profeta Mandado por quem? Por Deus Olha Como a coisa Não é fácil E usa Uma ferramenta Intelectual Que é A diferença Da parábola Para comparação O caso Ele acha Que a comparação Não é comparação É uma parábola Tem nome Tem sobrenome Então eu entendo Que a nós Que não somos De nos omitir Se está diante de nós É uma incumbência Dada pelo eterno Para ajudar Se a pessoa Vai acatar Se não vai acatar Se vai ouvir Se não vai ouvir Se vai aceitar Ou não Aí é Uma outra história Eu acredito Até J.R. Queridos Que existe Dentro de todos nós Um sentimento De que estamos Realmente na contramão Do que é normal Se a gente Anda num caminho Desse A pessoa envolvida Num ato Desse Ele já carrega Uma certa expectativa De que vai ser condenado Então eu gosto Da ideia do diálogo Eu gosto Da ideia De que se ouça A pessoa Porque lá no meio Da conversa Alguma ponta De dúvida Vai surgir É verdade Algum fio da meada Vai ser levantado Algumas justificativas Culpar o outro Enfim Se abre uma porta Para que então Na graça de Deus Com sabedoria E não adianta Outro jeito O jeito é Afetividade É com amor Mas com segurança Com firmeza Dizer se é verdade O profeta Usou uma autoridade Ele recebeu Direto de Deus E foi A ninguém menos Do que Davi Mas no dia a dia A gente tem Essa responsabilidade Não podemos Abrir mão disso Olha Me parece que Pessoas que trabalham Em laboratório De análises clínicas Elas estão acostumadas A detectar doenças Me parece que Policiais Estão habituados A detectar Aqueles que Infringem a lei E por aí vai Como diz o Filósofo Mas é de se estranhar Que uma única pessoa Começa a ver Coisas erradas Na vida De várias pessoas Então esse é um alerta Para aquele que percebe O erro na vida alheia Para identificar Se de fato Ele está Vendo um erro Na vida alheia Ou se ele está Procurando problemas Na vida alheia Se ele é aquela pessoa Que sempre tem Alguma coisa Dizer sobre a vida Do outro A entender A identificar A perceber o erro Ele tem um chamado De Deus Especialíssimo Para isso O que é uma encrenca Muito grande Mas se é Chamado de Deus Que se cumpra Ou se é uma pessoa Que gosta de Garimpar De identificar Então esse é um lado Porque qualquer um Que ouça O garimpador Vai reagir Ao garimpador Porque o garimpador É aquele que fala O tempo inteiro Agora se é Um homem de Deus Uma mulher de Deus Uma pessoa Que gosta de você Uma pessoa Que está preocupada Com a sua vida E esta pessoa Traz uma fala Para dizer Olha cuidado com isso Isso, isso, isso A pessoa pode até dizer Não quero ouvir Pode até dizer Mas fica lá Mas fica aquela Aquela chaminha Uma hora Uma hora Alguma coisa Vai acontecer Porque o relato Que o nosso ouvinte Nos manda É uma mulher casada Tendo um caso Extraconjugal Com um homem Casado Precisa pintar O quadro Precisa Fazer o que? Uma conta? O que tem que ser feito Para a pessoa saber Que está errado Então me parece Que em alguns casos As pessoas sabem Que estão erradas Elas não precisam saber O problema é como curar isso Como curar isso E aí você tem que ter cuidado Ela está apaixonada Ela está envolvida Ela está ali De alguma forma Manipulada Carência Então eu preciso Eu preciso ser amada Eu preciso ser cortejada Meu marido Precisa me amar Então ela está dentro De um buraco tão grande Que ela não sabe Não tem perspectiva Então uma pessoa Que tem um cuidado De conversar com ela E trazer para ela Que esse buraco Não vai ser resolvido Ela trazendo mais um problema Na vida dela Então isso é uma questão De você também Ter sabedoria Como você aborda As decisões erradas Que as pessoas tomam Você aprende muito isso Com o jovem Jovem normalmente Tem essa visão De fazer o que quer Tem que experimentar Às vezes é orgulhoso Às vezes é teimoso Quer fazer as coisas Você tem que ter sabedoria Para chegar perto do jovem Senão ele se tranca De uma tal forma Que você vira o inimigo Paz Quem está ouvindo Quem tem ouvido Para ouvir Ouça Então a gente precisa ter Essa sabedoria Para lidar com as pessoas E eu acredito Que nesse caso aqui A grande dúvida é Será que eu deveria ter falado? Se eu estivesse calado Eu não teria levado um fora Mas olha só O que é um fora Diante de uma perspectiva De você mudar O pensamento de uma pessoa E fazê-la andar Nos caminhos do Senhor Não é nada Imagina Uma pedra O que é isso? É apenas um fora É apenas uma grosseria Que você simplesmente digere E deixa Coloca no altar E continue falando Porque eu acho que A sua decisão De amar a pessoa E de se importar com ela Vai fazer toda a diferença No futuro dela Esse tempo que a gente está Vivendo É um tempo Da omissão Porque a omissão Parece que é mais barato Eu não vou me indispor Eu não vou Não, mas nós Somos chamados A intervir na sociedade A fazer Esse mundo melhor Agora Pode ser Que eu não seja A melhor pessoa A gente tem que ter Isso também muito claro Pode ser Porque eu me acho O melhor do mundo E não sou Em todos os setores Então Mas pode ser Que tenha um amigo comum Que tenha mais habilidade que eu E seja a pessoa Um Natan A que Deus vai usar Amém E é um tijolo Mais um tijolinho Você pode não ser a pessoa Mas junta com outro tijolinho Faz o muro Agora o JR Colocou uma questão aqui Muito interessante JR Quando você disse Se a pessoa é um garimpador Garimpador Complicado Se ele é um garimpador Mas se ele é uma pessoa Usada por Deus Que tem esse dom De reconciliação De trazer a pessoa A realidade espiritual É algo muito interessante A ser colocado Porém É bom esclarecer Que uma pessoa Vivendo uma situação Dessa Como o nosso ouvinte Coloca aqui Que a pessoa Não quer ser ouvida Não quer Ela só acha Que ela tem razão Na questão É algo muito interessante Porque pessoas Que estão envolvidas JR Nessa questão Elas dizem o seguinte Mesmo estando envolvida Numa paixão Como você colocou Numa paixão O que ela diz Eu estou vivendo Agora de verdade Estou me sentindo viva Parece que essa coisa nova Da traição De ter uma segunda pessoa Uma terceira pessoa É uma coisa nova Para ela Ah, eu estou me sentindo viva Coisa que eu não estava Me sentindo Com o meu esposo Só que isso é um engodo Do diabo Não tem como a gente Falar outra coisa Isso é um engodo Do inimigo E a pessoa acha Que ela está se sentindo viva Porque está vivendo Uma história nova Na sua vida Que na verdade Provérbios capítulo 6 Versículo 28 Diz o seguinte Não tem como alguém Andar sobre brasas Sem que queime seus pés É E tem um detalhe pastor Que é interessantíssimo Tem gente que olha Para o lado e diz Eu tenho uma amiga Eu tenho um amigo Que passou por isso E deu bem Ficou tudo bem Viveu lá Chorou E depois Mas o marido Aceitou de volta Reatou E a pessoa acha Que exatamente Só a parte boa A parte boa Que aconteceu Supostamente boa Que aconteceu Vai se repetir Com ela E a gente precisa Lembrar Que algumas enfermidades Que graças a Deus Nós temos Muitas pessoas Para testemunhar E dizer que foram Curadas Nós temos outras Que não foram O mesmo Deus Que conduziu A libertação De Pedro Permitiu A condenação E morte De Tiago Então a gente Não pode Olhar para o lado E falar assim Não, deu certo Deu certo Deu certo Abra o teu olho Porque existem coisas Que podem ser assim Você pode até ter dúvida Tem coisa Você pode Você tem direito A ter dúvida Todos nós temos Agora tem certas coisas Que são tão claras E tão claras Que somente alguém Que tem a percepção Nublada Por causa da Da vida espiritual Poderá Ser de alguma forma Inserido num processo Como esse São onze horas E vinte e cinco minutos Estamos juntos No debate Noventa e três Ô Marcela Bastos Hoje a Josiane Vai estar cantando No culto da noventa e três FM A Josiane Canta muita Josiane É uma bênção Que maravilha Vai estar cantando hoje No culto da noventa e três FM Logo mais Na Assembleia de Deus Ministério Multiplicar Você vai estar Acompanhando com a gente Aqui mais informações Já já Aqui no nosso Debate noventa e três Hoje Marcela Pra quem é que ensaia a Josiane É o Dilton? Bom Você acha que é não? Não tem que complicar, né? Você acha que não é não? Ela é que deve ensaiar o pastor Odilton Você acha que ele não canta, Odilton? Pastor Você acha que o pastor Odilton Não canta bem? Ah, Marcela Eu falei que eu acho Que implicância Com o pastor Odilton Quem tá ouvindo a gente Sabe que o pastor Odilton Canta Prega muito bem Ah, olha só Odilton Eu aqui dando a maior força Pregador abençoado Onze e vinte e seis Aqui no noventa e três FM O seu rádio está no debate noventa e três O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Sobre o quê? Tatuagem Tatuagem? É A cantora Kelly K revelou Que está passando por um processo de remoção de tatuagens O Odilton não canta Mas a Kelly K canta É isso mesmo Você tá dizendo que a Kelly K é cantora e o Odilton não Olha só O que ela recebe da sociedade é que ela é cantor Agora se ela canta ou não canta Aí vai fazer o quê? Tá bom Ela disse inclusive que a dica dela É pra que as pessoas não fiquem se tatuando por qualquer motivo Já que em algum momento O arrependimento com relação à tatuagem vai chegar Olha aí, muita gente faz aquelas tatuagens com nome de namorado, né? Com nome de namorada A pessoa faz aquelas homenagens aos filhos Faz homenagem a não sei o quê Faz aquelas imagens todas Depois a pessoa se arrepende Meu ponto aqui Pra poder esclarecer os nossos queridos ouvintes É a pergunta original O que a Bíblia diz sobre tatuagem, queridos debatedores? Eu posso cantar Agora eu vou virar cantor Dado silêncio J.R. O seguinte, Levíticos, né? Dezenove, vinte e oito A Bíblia diz o seguinte Não façam cortes no corpo, né? Por causa dos mandamentos Nem façam tatuagens em vocês mesmos E Deus diz bem claro na sua palavra Eu sou o Senhor Claro que isso aqui foi uma proibição Muito particular para o povo de Israel Claro, mas a intenção, o objetivo de Deus Era de separar o povo de Deus dos outros povos Então, no Antigo Testamento A Bíblia deixa bem claro sobre isso O nosso Deus dizendo Não façam tatuagem em vocês mesmos Eu sou o Senhor Para que a tatuagem não virasse um outro Deus Ocupando o lugar de Deus Eu diria também Eu diria também Que tudo cumpre um papel Ninguém tatua porque quer tatuar Cumpre um papel Na Antiguidade o pastor já colocou aqui Mas mesmo hoje Mesmo com toda a tecnologia Nós precisamos saber a quem nós estamos servindo Se a tatuagem é mais importante que Deus Se a bebida é mais importante que Deus Se o adultério é mais importante que Deus Eu estou fazendo a minha seleção, né? E a orientação da escritura É buscar ao Senhor enquanto se pode deixar Não se afasta desse princípio Bom, essa questão da tatuagem Tem a ver com quem já está no evangelho E quem vem pro evangelho também Eu acredito que no tempo E nessa palavra que foi dita lá em Levíticos É que as pessoas faziam cortes nos seus corpos Porque os pagãos faziam isso E em seus cultos eles faziam esse tipo de ação Como a gente até vê hoje em dia Hoje em dia Hoje a gente ainda vê isso Gente, se cortando e coisa dessa natureza Então havia todo um componente também religioso Hoje há um componente mais social De aceitação Ou de modismo Eu pessoalmente Já comentei ali um pouquinho em off Eu digo Eu jamais faria qualquer coisa Que me cause alguma dor Eu evito, né? Eu evitaria de qualquer curso Agora é claro que temos recebido E recebido carinhosamente Pessoas que já vieram com as suas tatuagens E alguns fazem uma tatuagenzinha ali E outra lá O fato é que dependendo do que você escreve Pode haver profundo arrependimento Não só escrever E depois disso pode lhe custar Até profissionalmente Que hoje a gente já tem percebido Que mudou os contornos profissionais A gente sabe que existe hoje Uma forma de se trabalhar em casa E dessa natureza Mas eu ainda prefiro ficar com a Bíblia Que diz assim Olha, não sabeis vós Que os seus corpos pertencem ao Senhor Que nós somos templo do Espírito Santo Sabe? A gente precisa se perguntar Se a gente está embelezando Se a gente está fazendo algo Que pode nos causar danos Custar um preço muito alto Eu diria assim Para os meus filhos Diria para os meus amigos Olha, evitem, não façam Essa seria a minha palavra pessoal Independente até do que Tem o contexto do Velho Ou do Novo Testamento Eu diria Evite, evite Eu acho que a questão Existe todo um modismo E toda uma questão cultural De que quando eu tenho Passo por determinadas fases Ou eu quero registrar isso Na minha vida Como uma coisa muito importante Eu registro isso Através de uma tatuagem Então a pessoa que está Fazendo a tatuagem Ela não tem o entendimento Que ela está tomando Uma decisão momentânea Que vai significar Ficar com aquela marca O resto da vida E aí para tirar essa tatuagem Também é um caminho bem difícil Então acredito que as pessoas Hoje operam muito Na questão sentimental Numa decisão sentimental Momentânea Que no final das contas Isso tem um preço muito alto Lá na frente Então não tome uma decisão É o que eu indico A uma pessoa que queira Fazer uma tatuagem Em cima dos seus sentimentos Você precisa entender Que aquilo que você vai fazer Vai ficar para o ré da vida É isso Será que você pode tomar Uma decisão Que vai partilhar com você Você vai ficar ali naquele O ré da tua vida Com aquela decisão ali Principalmente se for um relacionamento Você imagina Você coloca o nome de um homem No teu braço Ou um homem Bota o nome Vai que você não esteja mais Com esse namorado Eu pergunto para você O que que o outro Que você vai ter Vai pensar desse nome Você vai ter que tirar a amiga Então eu quero dizer para você Que não tome decisões Baseando nos seus sentimentos Ou naquilo que momentaneamente Você esteja vivendo Busca o Senhor E veja a tatuagem Ela realmente faz Um caminho De perpetuar Um momento Para o resto da sua vida Uma pessoa pode até perguntar Eu posso fazer? Eu posso fazer a tatuagem? Pode Pode fazer Porque Ah pastor No Novo Testamento Eu não encontrei nada Abordando sobre essa questão Realmente no Novo Testamento Não tem Mas tem A epístola de Paulo aos Coríntios Dizendo que tudo é permitido Mas nem tudo convém Então você pode fazer Pode fazer Mas acho que não é legal Porque não vai glorificar O nome do Senhor Agora a pessoa que realmente Já veio Para a casa de Deus Para o Evangelho E ela está arrependida De tudo que fez E tem lá sua tatuagem Lamentável Se ela quiser tirar Ela vai percorrer Um caminho dolorido Para tirar Um dos nossos ouvintes Aqui está dizendo Olha seria melhor Se você estivesse Um debatedor tatuado Para poder opinar Sobre esse assunto Não resta dúvida Que um debatedor tatuado É a favor Senão ele não seria Se não ele não seria Aliás poderia até trazer As razões Que fizeram ele A não ser que ele tivesse Sido tatuado Anteriormente Então o que nós estamos Procurando aqui Não é nem se eu sou a favor Ou contra Porque isso é pessoal Vem da cultura Vem da formação De cada um A pergunta Que é o que a Bíblia diz Aí se é o que a Bíblia diz Pode ser Com tatuagem Ou sem É que esse É que é o ponto O ponto Que a gente Às vezes diz Olha eu não faria É opinião pessoal Claro A busca Que é o seguinte A Bíblia condena Eu posso utilizar E interpretar O texto de Levítico Como um texto Sobre tatuagem Sobre o mesmo assunto Sobre o mesmo assunto Tatuagem A Jô não estão falando Sobre ali Era outro tema Uma temática diferente Porque você tem Um aspecto cultural A cultura Da tatuagem No mundo Você pode falar Sobre os escravos Você vai falar Sobre os piratas Os bandidos Você vai fazer Uma série de coisas Agora pode não ser O que pensa Um garoto Não eu estou a fim De colocar aqui E tal Eu quero só saber O seguinte A Bíblia condena Que não é a favor Acho que É assim Mas a questão é Condena Tem algum princípio Bíblico Que eu posso Assim Objetivamente Entendeu Aí nós vamos Depois do objetivamente Nós podemos Para os outros Mas assim Primeiro objetivamente Há alguma condenação A tatuagem Minha opinião Objetiva Eu não vejo Dentro da realidade Do novo testamento Uma condenação A tatuagem Aí sim A minha opinião A minha opinião É que Hoje existem Vários outros Toques As pessoas Permitem Que haja uma série De intervenções Nos seus corpos Hoje Que não necessariamente Uma tatuagem Se a gente fosse Ser justo aqui Então qualquer cirurgia Reparadora Entraria Nos mesmos Argumentos E a gente sabe Que isso é normal Faz parte Da realidade atual A questão Que se tem Aí é Isso vai causar Ou não Porque aí foi o caso Aqui da cantora Ela se arrepende E o caminho É duro Então se vai fazer Alguma coisa Pense muito Será que vale mesmo A pena É uma pergunta Isso está De alguma forma Me trazendo um bem-estar Emocional Mesmo Ou pode ser Que lá Lá na frente Eu tenha um dano Que eu não consiga Depois reparar E vão me arrepender Disso É uma opinião minha Pessoal Sobre essa questão Do ouvinte Que colocou Seria importante Seria legal Se tivesse um debatedor Tatuado Etc Etc É interessante A colocação dele Realmente aqui Hoje eu acho Que não tem nenhum Debatedor Tatuado Mas veja bem O apóstolo Paulo Escreveu o seguinte Primeiro as Coríntios Capítulo 10 Versículo 31 Ele é enfático Ele diz Para todos aqueles Que são Da família de Cristo Diz assim Assim quer vocês Comam Quer façam Qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória de Deus E ele destaca O nosso corpo É templo Do Espírito Santo Então a questão É uma colocação Aqui de consciência O que você está fazendo Isso glorifica O nome do Senhor Porque tudo Que você faz Comer Ou beber É para a glória de Deus Ok Então se você vai lá Colocar uma tatuagem Jesus é maravilhoso Jesus mudou minha vida Ou o nome da própria igreja Da própria denominação Se isso vai glorificar O nome do Senhor Não há nenhuma condenação Aqui na tatuagem Não há nenhuma condenação Porém é uma questão De consciência Paulo deixa aqui Para a pessoa refletir Assim quer vocês comam Que é façam Qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória de Deus Lembrando que o seu corpo É templo Do Espírito Santo Esse é um princípio Então Nós podemos trazer tudo Para dentro da Bíblia Qualquer coisa Qualquer coisa Quando me interessa Eu trago Quando me interessa Eu não trago Acho que a questão Não é essa A questão é da reflexão Sobre o texto bíblico Então Essa má ação O tempo vai levar Então eu entendo Você pegar um caso Aquele crime Já está causando Um mal tão grande A sociedade Que precisa de ser tipificado Então eu quero dizer Para você que está pensando Em fazer uma tatuagem E tal Antes de você procurar Pela lei Procura pela razão Pela qual você está fazendo isso E se isso é algo Que Deus quer que você faça Muito bem Quero deixar aqui Com os nossos queridos E amados ouvintes Cinco itens aqui Que eu pesquei Eu sou um pescador Prefiro pescado Que garimpar Né pastor Mas é o seguinte A primeira coisa É não haja por impulso Amém Não haja por impulso Impulsividade É uma encrenca Ah vou fazer uma tatuagem Vai lá e faz Ah meu Deus O que eu fui fazer Onde que eu estava com a cabeça Impulsividade Segundo Leve em consideração O que pensa a sua família Família é muito importante Gente Leve em consideração O que diz a sua família Terceiro Leve em consideração Sua vida espiritual Você deve ter lideranças espirituais Ah Jotay Não vou perguntar Para o meu pastor Porque ele tem oitocentos Oitenta e sete anos Ele é contra Ora Ele é o seu pastor Não é o seu pastor É o seu pastor Então conversa com o seu líder Seu líder espiritual Não vai procurando Um líder tatuado Para ouvir o pilhão dele Que você já sabe Né Ó deixa de armação Vai direto ao ponto Conversa Bonitinho Quarta coisa Passou por essas três etapas Ah vou fazer Vai fazer Conteúdo Conteúdo Escolha bem O que vai fazer Escolha bem o que vai fazer E a última coisa Considerando que vai Já foi Saúde Uma coisa Um ambiente seguro Esses dias aí Eu não consigo esquecer Eu não sei nem como é que está Aquela história Aquele menino lá de Belo Horizonte Tatuador Tatuador que 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 Assediava as meninas Entendeu Assediava as garotas Tirava a roupinha da menina Não tem que tirar Para fazer Não sei o que Depois começa a aparecer Um monte de gente Então além de saúde Você tem que ter um lugar Que seja Corretíssimo E aqui é uma palavra De cuidado Mas pelo que eu compreendo Aqui queridos ouvintes Os nossos queridos Debatedores Embora não tenham encontrado Uma menção objetiva Em relação a esse tema Compreendem O fato de sermos Templo do Espírito Santo O fato de Que nem Todas as coisas Me são listas Mas nem todas as coisas Me convém Até o fato Do tempo passar E a gente mudar De opinião O tempo passa E a gente muda De opinião É incrível Como é verdade Como algumas coisas Que as pessoas gostavam Brigavam Para fazer Hoje não ligam mais Elas não se importam mais Ao longo do tempo As pessoas mudam Só que mudar De opinião Sobre alguma coisa Que já está em nós É mais complicado E é necessário Que você tenha Muita sabedoria Para agir Com cautela Diante de Deus Pensando Em pelo menos Cinco etapas aqui Que foram pescadas Da fala Dos nossos queridos Ilustres Debatedores Amém O seu rádio Está no debate Noventa e três Marcela Bassos De quem é essa voz? Da Marina e Frisa Quem? Da Marina e Frisa Marina e Frisa Canta muito, né? Ela canta muito Você acha que o marido Dela ensaia ela ou não? Ele pode ser quem ensaia Porque ele toca, tá? É o Daniel, né? É O Daniel é músico Ele é músico Então o Daniel Você acha que ensaia? Não Pode ser que sim Partindo do princípio Que ele é músico Ele por ser músico Ele por ser músico Ele ensaia a Marina Ele pode me colocar Mas o Odilton Não Não ensaia a Josiane O pastor Odilton Fica na interseção Coisa boa Né? Eu estou preocupado Eu estou preocupado Acho bom você não passar pela Divec Não, viu? Assim na porta da Divec Semana pra sexta-feira Ele veio aqui Deu um abraço Foi antes, né? Não, mas hoje Ele deve estar lá Depois que surpresa Tamo junto Que surpresa isso Marina e Frizen Também estará hoje E essa música Ela canta bem, né? Que bênção essa menina, hein? Que bênção de Deus Tu és fiel hoje Na Assembleia de Deus Ministério Multiplicar Minha gente Que bênção Que a pouquinho Tem mais informações Pra você Aqui na noventa e três FM Estamos juntos No debate noventa e três Pais de alunos De uma escola lá em Fortaleza Divulgaram nas redes sociais As imagens de seus filhos Sendo agredidos por professores Os vídeos foram compartilhados Depois a polícia Arquivou a denúncia Contra os educadores Segundo um dos pais O delegado disse Que o filho Era muito inquieto O filho desse pai E que ele não via Imagens dadas demais Por parte dos professores As denúncias vieram à tona Quando um aluno Reclamou com a mãe E ela pediu pra ver As câmeras de segurança Nas imagens A professora pega o menino De quatro anos Por um dos braços E o arrasta pela sala Até uma mesa Bom Parece que a gente Tá vivendo um tempo De falta de respeito Generalizada Falta de respeito De alunos com professores E de professores Com alunos Como é que a gente Resgata o respeito Que parece cada vez Mais extinto Muito bem Companheiros Quero ouvi-los Sobre esse assunto Microfones abertos A ideia De violência Não é A ideia Dos educadores Eu acho que Os professores Os verdadeiros Também a gente Não pode julgar Pelo professor Ruim Em relação A esse sacerdócio Que é Ser um professor Então a educação Foge a violência Então quando você Trabalha com a violência Isso é um crime Público Incondicionado É realmente Uma lesão corporal E acredito Que exista Um processo Que vai ser Reestabelecido Na confiança Da sociedade De realmente Combater esse crime Agora Efetivamente Os professores São treinados Para lidar com crianças Que muitas vezes Se rebelam Muitas vezes Não sabem Existe toda uma técnica Educacional Que se aprende Na faculdade Se aprende No trabalho diário Inclusive Na experiência De você respeitar As crianças E você conduzi-las Sem usar a violência Eu acho que a violência É impraticável Na educação Eu fico Escandalizado Com essa questão Da violência A gente não consegue Entender Educação e violência Andando juntas São antagônicos O ser humano Sempre foi pecador E sempre teve Inclinações ruins Mas infelizmente Também Eu não quero aqui Justificar Jamais Jamais Porque eu não acho Que é injustificável Uma ação dessa Teria várias outras ações Que deveriam ser tomadas Antes de que qualquer Extremo desse Chegasse a acontecer Como conversar Com os próprios pais Como de repente Fazer um levantamento Da saúde emocional Dessa criança Enfim Há uma série De passos Que deveriam ser dados Antes Mas eu tenho percebido Agora eu estou falando Em tese também Viu J.E. Porque eu tenho percebido Que as crianças Desde pequenas Já estão Tomando conta Dos pais Parece que está Havendo uma inversão Não sei se é por falta De tempo De atenção Então Elas já estão Desenvolvendo Algumas atitudes Que deveriam ter sido Resolvidas Já desde pequenas Em casa Ou pequeno em casa Quando crianças E nessa faixa etária Já se está demonstrando Algumas atitudes E controla Uma pequena criança Hoje Com 3, 4, 5 anos Já está dizendo Como tem que ser O clima do ambiente De casa Então Há duas coisas Mas dentro de sala de aula É inadmissível Que isso aconteça E que não seja Nem mesmo criminalizado Isso é inaceitável Dentro de um lugar Ambiente de educação Então Nós estamos vendo Aí pelas mídias Que alunos Estão matando professores Eu ainda não vi Uma notícia De professor matando aluno Agora Aluno matando professor Nós vemos muitas Então não dá Para a gente ficar Também omisso O professor Ah, o professor está nervoso Não existe isso Ele é um profissional E ele Não pode perder Os limites Que a sua profissão Exige no trato Com as crianças Sim, o pai Precisa fazer O seu dever Lá de ensinar É claro Que tem que fazer Mas não dá Para o professor Sair dos limites E agarrar o garoto Pelo cabelo Agarrar o garoto Não, isso é inadmissível Inadmissível E cabe inclusive Ação Ação pelos tribunais Mas é uma coisa Que não esperavam Que isso Viesse a acontecer De respeito a uma escola Queridos debatedores JTR Essa questão É muito grave Porque Todo profissional De qualquer área Seja ele qual Seja a sua profissão Seja qual área for Ele passa por um processo Que a gente chama De psicoadaptação Se uma pessoa trabalha Num corpo de bombeiro Se a pessoa trabalha Na polícia Se a pessoa trabalha Enfim Ele Enfermeiro Médico Ele tem Um trabalho antes Feito com ele Que é o chamado Psicoadaptação O ambiente em que ele Vai trabalhar O que a gente espera Não generalizando Como disse a nossa Querida pastora Não generalizando Essa profissão Que é um sacerdócio Tão bonito A arte de ensinar Sim É algo maravilhoso Mas O professor Eu penso que a escola Também Deve saber Como está O emocionamento Do seu profissional Que está trabalhando Na instituição Porque Ele precisa Realmente De repente De um tratamento Ele pode estar vivendo Uma circunstância Na sua vida Que está levando ele A tomar essas atitudes Como o pastor Disse aqui É inaceitável O que está acontecendo Então uma pessoa Para exercer Essa função De ser mestre De ensinar Como ele vai ensinar Com violência Eu vi a reportagem Da criança Que reclamava Dizendo Que seus pais Não deveriam levar Ela para a escola Porque ela estava Com medo De apanhar Na escola Imagine Como fica O emocional Dessa criança Principalmente Nessa faixa etária Que é exatamente A faixa etária Que é a codificação De caráter De uma criança E formação De entendimento Dessa criança Como fica Essa criança Como fica o emocional Então se eu tenho Que tratar Essa criança É verdade Os pais precisam Tratar essa criança Mas o profissional Que está lidando Com essa criança Ele também está Precisando de um tratamento Porque ele está Desregrando Completamente A relação Familiar E a relação Do aluno Com o professor E isso acontece Em muitas escolas Que não é notícia Mas acontece Então é preciso saber Se o emocional Desse professor Está bem Para ele Está exercendo Uma função Que ele está exercendo Eu acho que tem isso Tem também o dia A pessoa estava Num dia ruim A gente tem que Não justifica nada Porque a Marcela Viu a cena Não viu a cena não Conta aí Marcela É O pastor também Deve ter visto A criança chega E a professora Pega pelo braço Uma criança de 4 anos Então À medida que você pega Um pouco mais forte Uma criança de 4 anos Dá aquela arrastada Por mais que seja Uma criança Levada A gente Não vê ele Pega com um pouquinho Mais de brutalidade Ele não Ela Uma professora Pega com um pouquinho Mais de brutalidade Ela arrasta pela classe É Puxa assim Pelo braço Não Puxa ou arrasta Os pezinhos A criança está andando Ou os pezinhos estão sendo arrastados Está andando Está andando Mas vai puxando pelo braço De um jeito ou de outro É violência De um jeito ou de outro Não dá para amenizar isso aqui não E não dá para dizer Que estava num dia ruim Num dia Porque no dia Não pode ter esse tipo Você imaginou Olha bem Eu sou Eu tenho um carro Eu estou num dia ruim Eu posso acelerar Não olha Eu não estou bem hoje não Estou num dia ruim aqui O cara é cirurgião Rapaz Hoje eu estou num dia ruim Não estou bom não Hoje você vai abrir Só aqui Só a vesícula Só a vesícula Ela diz Se você usa violência Você não está usando a educação Você não está usando a comunicação Você não está usando os outros meios Que você pode ter para resolver a mesma situação Chama os pais Olha a criança está muito difícil Faz qualquer negócio Mas a violência Mas a violência é imperdoável No momento de educação Porque você vai estar ensinando uma criança A ter uma reação totalmente disforme Daquilo que ela está fazendo lá na escola Que é aprender a se comunicar A lidar com as emoções A lidar com as situações De uma maneira comunicativa Então se você pega uma professora Ou qualquer Não precisa ser professora Ou qualquer pessoa Um agente dentro de uma escola Que usa a violência Para mostrar para aquela criança Que ela não pode fazer aquilo Ela vai repetir isso Ela perdeu a razão E vai repetir aquilo Em outros padrões da vida dela Nós não estamos falando de um adolescente De um junior Nós estamos falando de um adulto Junior o que é? Junior Junior o que é? Mais pertinho no microfone, pastor Mais pertinho É, antigamente se classificava Não sei se o meu seu tempo ainda Não, que meu tempo Mais nove anos Dez anos Junior Quer dizer, nem nessa faixa Junior é na igreja E no futebol é o que? Era o que, pastor? Pastor presidente Juniores, né? Era os juniores, não é isso? Olha só, já estão denunciando Minha faixa etária, né? É Agora, quatro anos de idade Estão denunciando, não Ninguém denunciou, não Isso foi uma autodenúncia Muito bem, minha gente O fato é que não pode Não pode A pessoa está nervosa Ela tem que ir Enfim, não pode Claro E vocês observaram Não sei se vocês perceberam A Marcela quando falou de crianças Que são meio agitadas Perceberam que ela começou a falar Dela mesma? Marcela, hoje é seu dia Marcela Marcela J.R. hoje Eu tive a impressão De que ela estava se lembrando De algumas coisas A vida dela Que essa menina Deve ter sido fácil Entendeu? Mas Mas O fato, minha gente É que isso não pode acontecer Em hipótese alguma É lógico Tamar do que comprovado E certo De que isso é um grande absurdo De que a gente não pode Ter um tipo de agressão Porque esse tipo de agressão O trauma E se você recorre A violência Sempre quando você quer lidar Com seus filhos Então cuidado Eu acho que você precisa De comprometimento E educação Para aprender como se comunicar Com eles De forma Que nunca use a violência Como um relacionamento normal E o papel do pai, pastora É ir lá mesmo Pai e mãe Lá Fala só Ei Que negócio esse Não pode Que bom que ela pesquisou Ela não ficou só no limite Do convencimento Daquilo que as pessoas Estão falando Ela foi lá e foi ver O que o delegado não fez Minha gente São onze horas e cinquenta e quatro minutos Na noventa e três FM Ô Marcela Bassos Olha quem vai estar hoje também No culto da noventa e três Ó Ministério Nova Jerusalém Marcela Que maravilha Agora você não vai perguntar Se o pastor Samuel canta Com a pastora Denise Porque ambos cantam E ensaiam juntos Não é cantam não Então está dada a resposta A pergunta A pergunta Não é se cantam não A pergunta é se Se ele Ensaiam juntos Ele ensaia Se eles ensaiam Não ensaiam juntos Não Se ele ensaiar Não, não, não Eles ensaiam juntos Pastor Samuel e pastora Denise Ensaiam juntos Em algum momento Um ensaia o outro O outro ensaia um Se eu estou falando Ele ensaia Mas eu pergunto E por que que você falou Por que que você falou Porque só o Odilton Que não ensaia A Josiá Fala pra ele aí Ô pastor Ele colocou o senhor no ar Né pastor Bom dia Fala pro Odilton aí Quase boa tarde Pastor Cadê você Pastor Odilton Estou aqui na área Estou aqui Ô pastor Odilton O senhor está vendo Pastor Odilton O que ele está fazendo comigo Pastor Odilton É muito mal Pastor Odilton Eu falei que o senhor Fica na intercessão Da Josiane Que o senhor prega Muito bem E ele quer que eu diga Que o senhor canta Ô pastor Odilton Eu duvido De Odor Que você não ensaia A Josiane Eu duvido A Josiane Só Jesus na minha causa E ainda quer me colocar Na enrascada Mas nada não Odilton Nada 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 É eu Odilton Oi Eu acho que você canta Não canta não? Eu canto Canto no banheiro Canto no foral É meu amor de Deus Canta Canta no louvor Tá igreja junto com todo mundo Né pastor É Eu aqui Eu aqui Levando a maior fé Que você estaria aí Ensaiando a Josi Pelo amor de Deus Não tá nem ouvindo É o retorno Ô Odilton Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Ah agora Ô Odilton Um beijo pra você Meu querido amigo Pastor Odilton Eu levo fé em você Viu Odilton Eu acredito em você Continue assim Você é um parceiro Você é um amigo querido Porque eu amo tanto Quero aproveitar Pra parabenizar aí você Pelo Brilhante trabalho Que você tem feito Há tantos anos Toda a equipe da 93 E esse debate maravilhoso Que eu tô acompanhando Quero parabenizar Todos os debatedores O pessoal da mesa Que tem feito um trabalho lindo E a gente deixa a parte A parte mais vocacional A área da música Do louvor Deixa pra Josiane Que ela tem Talento Que Deus usa E eu como disse O meu pastor O meu pastor A gente que me foi chamado Pra isso A gente canta com a multidão A gente vai cantando Com a multidão E vai acompanhando O louvor congregacional E intercedendo Por quem Deus chamou Tá bem meu amigo Obrigado Dilton Meu querido pastor Um grande abraço Pro senhor meu irmão Grande abraço Um abraço Pra todos os ouvintes Pra toda a direção Da rádio E pra todos os funcionários Todos os amigos Que estão aí Na 93 Dessa rádio Que é Um grande abraço Pra todos Um dia abençoado Você também Tá aí Marcela Tá absorvida Tá absorvida Eu sei Pastor Dilton É do meu time A gente fica na intercessão Louva junto com a igreja É uma benção Olha a Josiane Vai cantar hoje Marcela Bastos Ela vai cantar Essa aqui Não vai? Vai cantar Vai Majestade Vai cantar Marine Frizen Vai cantar essa aqui Tá combinado já com ela ou não? Quando coloca aqui Já tá combinado ou não? Não vou combinar agora Não Eu não Eu que recebi isso aqui O que eu recebi eu entreguei Tô igual o Paulo Essas são as que estão tocando na rádio A gente acha que elas devam cantar essa Mas se o Espírito Santo disser Pra cantar outra Vai cantar outra Aí o Espírito Santo e ela O mesmo vale para o Ministério Nova Jerusalém A mesma coisa Mas acho que é Abba Pai Eles vão cantar Abba Pai Também acho Maravilha, né? Isso é bom demais Essa é filha do Reverendo Eli Grande Ministro do Evangelho Uma figura maravilhosa Pra quem eu mando um carinhoso abraço Nosso reconhecimento Onze e cinquenta e oito Marcela, conta aí Os nossos aniversários Vamos falar do culto primeiro Logo, já que nós estamos na música Vamos lá Ô meu querido Pastor, conta aqui pra gente Pastor, Assembleia de Deus Ministério Multiplicar Onde é que fica, pastor? Dá um endereço aí O ponto de referência Então, JR Muito fácil chegar na Assembleia de Deus Ministério Multiplicar em Itaboraí Chegando no centro de Itaboraí Após passar as lojas Da Casa Bahia Entrando à direita Tem o bairro do Ampliação E aí o bairro do Ampliação É muito conhecido em Itaboraí Chegou na Ampliação Perguntar onde fica a Assembleia de Deus Ministério Multiplicar Todos conhecem Graças a Deus Uma igreja muito conhecida na cidade Maravilha Pastorzão Graças a Deus Nós vamos ter lá O pastor João Emílio João Emílio Que é o pastor da Claudinha Que tá escalada hoje Primeira baixa A Claudinha vai hoje? Vai Até que enfim No culto que o pastor dela vai Ela vai Que para gostei de ver Podia escalar o João várias vezes Convidar o João Emílio várias vezes Pastor João Emílio Que é pastor da primeira igreja batista de Irajá É um grande pregador Vai ser uma bênção maravilhosa hoje lá Com certeza Que Deus use grandemente Agora Pastor Samuel O povo A igreja vai estar aberta a partir de que horas? A partir de seis horas O povo gosta de chegar cedo pra orar Então Nós estamos numa campanha de oração E o povo tem comparecido cedo a igreja Então Eu acredito que quem vai chegar seis horas Já vai chegar atrasado Já vai chegar atrasado E já chega embalado pra oração Pra começar o culto Já começa nas alturas Glória a Deus Vai ser bênção demais O pessoal pode fazer caravana Participar Trazer um amigo não crente Pra participar desse culto maravilhoso Que com certeza a bênção de Deus estará sendo derramado Hoje a partir das dezenove horas Na Assembleia de Deus Ministério Multiplicado E com a gente vai Cid Gonçalves Cid Gonçalves Olha aí Sensacional Que culto é esse hein minha gente Que culto é esse Esse culto da noventa e três FM Marcela conta aí Quem tá aniversariando Vamos dar parabéns então Porque ontem foi aniversário do pastor O pastor Elcio de Luna Da Assembleia de Deus do Amor Em Santa Isabel O do pastor Ronildo Borges Do Ministério Nascer de Novo de Gebara O pastor Luiz Carlos dos Santos Da Igreja Batista da Jacuba E da pastora Rosane Vicente Da Igreja Batista Nova Betânia Ontem também foi aniversário Da Igreja Batista Central de Queimados Que fez dezessete anos Parabéns E hoje é aniversário do pastor Sérgio Filho Do Projeto Vida Nova de Nilópolis Do pastor Johnson Martins Da Assembleia de Deus Nascer em Cristo Do pastor Luiz Jorge Da Assembleia de Deus de Vila Mirim Pastor José Dantas Da Assembleia de Deus A pastora Elisângela Do Ministério Edificar E o pastor Alessandro Martins Da Igreja Batista Central Quantos nomes Quantas histórias bonitas Quantos ministérios Que Deus continue abençoando Esses queridos irmãos Obrigado pastor José Maria Um abraço JR obrigado Pelo privilégio de estar com você aqui Com toda essa maravilhosa equipe De debatedores O participar Que Deus esteja abençoando-nos E abençoando as pessoas No sentido de receber também Os aconselhamentos E viverem vidas diferentes Pastora Virginia Estevam Obrigado um abraço Ah um grande abraço A todos os do Ministério De Cura Interior E crescimento Que todos possam continuar buscando a Deus E crescendo Pastor José Magalhães Furtado nosso presidente Obrigado um abraço Eu que agradeço a oportunidade Fica aqui o meu abraço também Ao meu povo da Metodista Central Duque de Caxias E todo o povo De Duque de Caxias Deus continue abençoando A todos Todas E a minha família também Pastor Samuel Figueira Um abraço Queridão Um abraço J.R. Um abraço A todos os ouvintes Da nossa querida Noventa e Três Um abraço Assembleia de Deus Ministério Multiplicar E a todo o povo De Itaboraí Sintonizados Na nossa querida Noventa e Três Obrigado J.R. Marcelo Obrigado Maravilha Meus queridos Nós temos compartilhado Aqui na Noventa e Três FM Também através das redes sociais Dos comunicadores E da própria rádio Que houve um Um dessas coisas Dessas tragédias Que a vida urbana Tem nos apresentado O locutor Gustavo de Moraes Locutor da rádio Melodia Ah Ele Ele foi Enfim Vítima dessa Violência terrível Alvejado E está num estado Difícil Continua Internado Já passou por altos e baixos Enfim Nós temos orado Pela vida dele Eu quero pedir a você Que interceda E é sempre muito legal Quando a gente pode Hoje aqui Na Noventa e Três FM Pedir oração Por um companheiro de rádio Um companheiro da rádio Melodia Não há nenhuma Dificuldade Nessa expressão Ah As emissoras Elas são concorrentes No seu público Evangelico Né Nós temos Trabalhado há muitos anos Aqui pra atender Esse mesmo público E pode dar a impressão Para algumas pessoas Que são adversários E nós não somos Nós somos complementares Nem concorrentes Nós somos Porque nós não falamos Nós estamos falando Pra muitas pessoas Milhares de pessoas No Brasil E no mundo Então quando uma parte Desse corpo Que a igreja sofre Toda a igreja Também sofre Então querido Abraço carinhoso Pra todos os companheiros Da rádio Melodia E especialmente Especialmente aqui Pensando na família Do Gustavo Pedindo que Deus Abençoe a sua vida Que Deus continue A tratá-lo A restaurá-lo Pra que ele possa Voltar plenamente A sua atividade Profissional Sua atividade Ministerial Fica o carinho Da família Noventa e três A família Melodia Especialmente Ao Gustavo De Moraes Um grande comunicador O carinho De todos nós Da noventa e três FM E nós vamos orar Juntos Incluindo o nome dele Eu peço a você Ouvinte Que não se esqueça Ore por ele Nós oramos Pela sua vida Oramos pela sua Restauração completa E oramos sempre Em nome de Jesus Que nós temos orado Todos os dias Pela cura dos enfermos E pelo consolo Aos corações enlutados Vamos orar? Senhor Jesus Nós queremos Clamar a ti Senhor Por essa Por essas pessoas Que estão Nesse momento Completando o senhor Mais um ano De vida Que esse ano Seja um ano De alegria De fortalecimento De visão Nós queremos Orar pelo pastor Elcio Pelo pastor Nildo Pelo pastor Luiz A pastora Rosane Pelo pastor Sérgio Pastor Johnson E o pastor Luiz Jorge Senhor nós queremos Também clamar a ti Por esse mais um ano De uma igreja Batista central De queimados Jesus nós queremos Clamar senhor Para que haja Mais evangelização Mais igrejas Que sejam Senhor Contempladas Com mais um ano De vida E queremos pedir Também senhor Pelo Gustavo De Moraes Senhor Jesus Que ele possa Se restabelecer Que tu possas Tocar E curar Senhor Jesus Ajude também Essa família Senhor A poder estar Forte Firme Senhor Contemplando Em oração Senhor O restabelecimento Da saúde dele Senhor E nós te pedimos A todos A todos Aqueles Que nesse momento Nesse momento Passa por situações Tão difíceis Aquelas pessoas Que estão Desempregadas Aquelas pessoas Que estão Sem esperança Toque senhor No coração Delas Fortalece senhor E façam com que elas Tenham fé E visão Em nome de Jesus Amém Nos conquistar Nos entregar Viver teu rei Morde Teu abraço Nos traz de novo Vem Pai Faz de novo Você acabou de ouvir Debate 93 Vem Pai